Música Estamos no nosso vigésimo primeiro dia, a nossa oração em honra a Maria Santíssima. E hoje o nosso tema é Venha a nós o vosso reino. Saudemos Maria, a Mãe do Redentor. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Vem fundir, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecendo a encarnação do vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Sigamos agora, mais uma vez, os conselhos que Maria tem para nos dizer no dia de hoje. Nos incompreensíveis tesouros do amor infinito, ninguém chega a entender com quanto amor o meu Filho, Jesus Cristo, ordenou que todos os remidos pelo seu preciosíssimo sangue, pedissem ao Pai Celeste, a posse do paraíso por toda a eternidade. Com afeto de mãe, quero te garantir que Jesus, teu irmão, deseja receber-te no céu, numa intensidade infinitamente maior que a tua vontade de ir para lá. Colocando tuas obras na balança, verás que o prato das coisas boas está muito mais leve que o das coisas ruins. Pouco fizeste para merecer o paraíso, mas fizeste muitas coisas que poderiam levar-te ao inferno. No entanto, meu Filho Jesus, depois de uma vida pobre e cheia de tribulações e sofrimentos, chegou a morrer na cruz, para merecer para ti a glória do céu. Para tua felicidade, Jesus, teu irmão, que é todo amor, deseja com amor infinito que sejas herdeiro de Deus e seu coerdeiro, para junto gozarem dos bens eternos. Se o reconhecimento de tuas fraquezas e a violência das suas paixões representam o perigo de não corresponder aos ardentes desejos de Jesus Cristo, saiba que o Divino Legislador e Mestre da Vida, que ordenou a todos pedirem o reino da glória, mandou também que pedissem todas as graças necessárias para vencer as fraquezas e superar a violência das paixões. Por isso, Filho, quero que exalte a sabedoria divina e caminhe com muita coragem na vida que conduza ao paraíso e confiante na misericórdia infinita de Deus e nos méritos do precioso sangue do Imaculado Cordeiro. Peça com constância durante toda a vida, acreditando que irão para o paraíso onde eu, tua mãe, que Jesus, teu irmão, estaremos te esperando. Não esqueça, Filho, que serás atendido se rezares com fé, humildade, confiança e muita perseverança. Filho, o que tens feito para merecer o céu? Concluamos esta meditação rezando, Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceis trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo, amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.